A jovem de 26 anos, nadadora medalhada com duas pratas nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016, partilhou a sua decisão nas redes sociais na quinta-feira. A nadadora não precisou quem seria o alvo, ou alvos, das suas críticas, mas em novembro de 2020 já se tinha se queixado, também nas redes sociais, sobre uma pessoa que trabalha na natação e que a faz sentir desconfortável pela forma como olhava para ela e para as suas roupas. Alguns dias mais tarde denunciou um comentário sinistro, feito por um treinador, que também não identificou, que mais tarde pediu rapidamente desculpa, talvez porque o psicólogo da equipa lhe disse para o fazer. O organismo que tutela a natação do país disse que tinha tentado contactar Grovis sobre o seu tweet, mas que esta recusava-se a fornecer mais informações, apesar da sua retirada. Maddy Grovis diz que não pretende terminar a sua carreira, dizendo que está ansiosa por competir em mais eventos no final deste ano. Música 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 Música